No meu caso específico, digamos que começar a usar e começar a trabalhar foi uma coisa mais ou menos simultânea. Em 97, eu devo ter aberto pela primeira vez um site. Em 98, com certeza, eu já fazia algumas coisas ainda audimentares, de comunicação na internet, até porque a internet ainda estava movida a lenha, digamos, nessa época, ainda funcionava o vapor. Mas já em 99, eu já tinha fundado uma empresa de comunicação digital, com alguma missão, que albergava uma série de sub-empresas, sub-marcas, que criou o primeiro portal, portal mesmo de Portugal, chamava-se portal.pt, que depois foi vendido para a ONI, que pertencia à EDP. Ou seja, entre ter uma vaga ideia do que seja e já ser, inclusive, um empresário da área, foi rápido. Também, eu estive lá quando a bolha explodiu. Obviamente que essa empresa, esse projeto, eu fui tudo junto. Foi quando eu aprendi também bastante sobre, digamos, economia digital. Mas, no meu caso, desde que isso existe, ou desde que eu comecei a usar, passou a ser parte inerente da minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.